E todo ano acontece, uma vez por ano, o ciclo de leituras do SATED, que é do Sindicato dos Artistas. Sempre textos clássicos, textos de sucesso. Fomos conferir A Gaiola das Loucas, também montado, a primeira versão, Jorge Dori, Carvalhinho, a segunda versão, Miguel Falabella, Diogo Vilela, num grande musical no Teatro Oi Casa Grande. E essa foi apenas uma leitura teatralizada, feita pelos nossos colegas, atores, com pouco ensaio, muita vontade, muita garra. Estivemos lá. Hoje, SATED abre suas portas para um ciclo de leituras. E peças sempre premiadas, festejadas, peças que são sempre unanimidade do público, o público sempre assistindo. Estão rememorando os grandes escritores, exatamente. Hoje é A Gaiola das Loucas, que é um musical, foi feito já duas montagens, Jorge Dori, Carvalhinho, e a segunda, que é um grande musical da Broadway, Miguel Falabella e Diogo Vilela fizeram Noi Casa Grande. Apenas uma leitura teatralizada. Muito divertimento. Vamos rir que a crise está por aí. Crise de más intenções, crise de roubadeira, crise de inveja, crise de ambição, crise de tudo errado. Mas rir é o remédio, rir é o santo remédio. Vamos à reportagem. Perfeita. Minha santa, eu até fiquei em dúvida. Sempre ouvindo, cada vez mais ouvindo. Fica quieta, desgraçada. Bom, terminou a leitura da Gaiola das Loucas, o sucesso do SATED. Davi Pinheiro, como é que se sentiu fazendo os jogos? Ó, maravilhoso, né? Uma grande peça, um grande papel, grandes colegas. E nas condições, né? Que nós não tivemos, na verdade, tivemos uma leitura, né? Então, teve uma dificuldade para a gente realizar muito texto, uma peça muito longa. Mas eu acho que agradou todo mundo, o público gostou, nós gostamos. Então, isso é que importa. E um futuro projeto? Teja na manga, né? Ah, alguns, mas não vamos falar. Deixa para depois. É isso aí, Davi Pinheiro, presente também na Gaiola das Loucas, fazendo o meu companheiro. Grande, grande. Grande amigo. E nós fazendo dois e um, teatro, televisão, tudo junto. É, Requeba Brasil, teatro, princesa Isabel. A mãe do rapaz do espetáculo, nossa querida Simone. Simone, e esse sotaque veio de onde? Esse sotaque veio de Paris, hein? Eu morri há muito tempo em Paris e agora eu estou aqui buscando um pouco, falar um pouco de português junto com o francês. Porque eu não esqueço o francês, né? Bom, é um projeto novo, você vai estrear um espetáculo daqui a pouco, né? Vou estrear dia 11 de abril no teatro Lauro Vim. Me parece que é 21 horas, uma peça chamada Uma Janela para Dentro, que é uma peça de amor, falando sobre o amor, mas é um amor diferente entre os homens e sobre a vida de cada um deles, né? E eu faço uma psicóloga homofóbica. Vem aí, tá? Em breve, em abril, dia, se não me engano, dia 12 de abril, as 21 horas no Lauro Vim. Gente que alhoca, sempre em cima. Sempre invadindo a sua casa com o que há de melhor e sempre bombando nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Gente, só acompanhar a gente que vocês vão lá, se dá bem. Ela fez a mãe, uma história homofóbica. Como é que é isso? Que difícil. Não, é sempre bom você fazer um personagem diferente, né? E eu gosto muito disso, né? Fazer sempre a mesma coisa, né? E depois, trabalhar com esse elenco maravilhoso. Você no elenco, né? Davi Pinheiro, né? Enfim, essa turma toda, né? Aqui é sempre mais um trabalho feito. Um trabalho muito homogêneo, né? Que todo mundo se entrosou muito bem. Até com os errinhos a gente tirou a brincadeira, né? Fez o partido da coisa. Então, graças a Deus, mais um trabalho. Sobre a direção de Paula Gouda, né? Que está se surpreendendo como diretor, hein? Cada vez melhor, né? E vamos em frente, vai ter mais trabalho, sempre. Ah, se Deus quiser. Bom, Paula Gouda dirigiu essa montagem, essa leitura, que é quase uma montagem. Foi trabalhoso. Como é que foi esse texto, que foi tão bem feito, Jorge Doria e Carvalho? É, trabalhoso, na realidade, não foi. Foi estressante, porque foi um ensaio só. Eu estava em São Paulo e cheguei ontem. Eu fui fazer um evento em São Paulo e cheguei ontem. Então, fizemos um ensaio ontem. Mas o elenco era maravilhoso. É maravilhoso. Todo mundo muito competente. E foi, realmente, assim, um sucesso aqui no Auditório de Satélite. Satélite está de parabéns, né? Todos vocês que estavam no elenco estão de parabéns, porque, realmente, eu não esperava. Foi, assim, um bate-bola com a plateia, muito elegante, muito animado, muito legal. Obrigada mesmo. Eu estou cheia de gente aí. Obrigada, obrigada, obrigada. Deus abençoe você. Deus abençoe o Daniel, a Cida, a gente carioca, sempre me cobrindo, sempre fazendo minhas coisas. Como é que é esse personagem tão histriônico, tão barulento? Gente, é aquela coisa assim... Não é feito o ano passado. Já é, mas é diferente. Quando você faz um personagem, mesmo sendo um ano depois, é diferente, a emoção é diferente. A energia é outra. Mas não foi assim? O presente dado por você no dia do meu aniversário. Você lembra que você me ligou e falou assim, Jorge Eliano, tenho um presente pra você. E isso eu te agradeço. Muito obrigado, Fernando Resca. Tá hoje como ator, que é novidade pra você? Não, claro que não, né? Ele é mais que um monte de gente, é amigos, entendeu? E a gente que é artista, que é ator, que trabalha em produção, nada melhor do que um exercício como esse, né? Uma leitura maravilhosa, foi fantástico, fantástico. Super feliz. E a Semana Santa? Eu sei que você faz lá no Nordeste, você participa, né? Ah, é, sim, sim. Lá em Bom Jardim, em Pernambuco, que é a minha cidade, né? De onde eu nasci, me criei. Paixão de Cristo de Bom Jardim, eu sempre, todo ano, faço a parte desse projeto, que é um projeto grandioso, Pernambuco, todas as paixões. Faço Judas e assistência de direção. É um espetáculo belíssimo, ao ar livre, uma média de 300 pessoas envolvidas. É fantástico, fantástico. Em abril, estou lá. E lembrar que o Reginaldo Celestino está fazendo os três espetáculos musicais como produtor do Princesa Isabel, não é isso? Ah, sim, o Princesa Isabel é como se fosse a minha segunda casa. O Orlando Miranda é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, porque ele abriu as portas do Teatro Princesa Isabel para as minhas produções infantis. E agora trabalhando com você também, né, rapaz? Voltamos a trabalhar depois de muitos anos, no palco, com um musical belíssimo sobre o teatro de revista, que é o Requebra Brasil. E vem novidade por aí. Sábado, que está com o Cid e Domingues. Sábado, com o Cid e Domingues. Um musical fantástico, em homenagem ao Fred Mercury, o Queen, belíssimo. O Valdir Jorge interpretando diversas músicas do Queen, do Fred Mercury, fantástico, fantástico. E Domingues você vai estrear Calara Nunes, né, aos domingos? Isso, Revivendo Clara Nunes. Vemos o teatro. Revivendo Clara Nunes, vem em março, dia 10 de março. Selma Costa. Selma Costa, cantora e compositora. Sempre aos domingos, às 19h, no Teatro Princesa Isabel, a partir de 10 de março. Ferra, como é que fazer tantos personagens? Olha, o artista tem o privilégio de poder viver várias vidas. É tão gostoso, subir no palco é uma coisa melhor que existe. da saúde, da energia. É isso aí. Trabalhar com vocês, fazer essas coisas nossas aqui no SATED, é uma energia linda, maravilhosa. A gente está cercado de energia. Parabéns no seu trabalho, você é uma excelente colega. Você então, meu filho, já nos conhecemos há tanto tempo, Resc, que a gente, você era um garoto lindo quando era pequeno. Agora você está, um coroa maravilhoso. Foto em preto e branco. Oh, tem! Eu sou da foto em preto e branco. É isso aí, meu querido, vamos continuar. Sucesso sempre, obrigado. É isso aí. Gente, Carioca, nos melhores lugares. Hoje foi um acontecimento da semana. Uma terça-feira, casa cheia. Caiola das Loucas, uma lembrança a nossos queridos Jorge Dória e Carvalhinho, que são esses mestres. Os mestres estão hoje aqui presentes com a gente, é claro que estão, e nos ensinam essa comicidade. Eu dediquei esse espetáculo a eles, eu representei o Carvalhinho mais do que o personagem. São grandes comediantes que nos doaram isso. Gente Carioca é sempre dos melhores lugares.